Filho, tamo together, é um vídeo de dica luxo pra você, mas antes, me permita, um feliz ano novo, eu sei que o seu ano começou dia 2, o meu também, mas pra 90% dos brasileiros, ele começa agora, pra 50, 40% vão seguir em tratamento, alguns pegaram gonorreia, uretrites, outros ficaram com sorologia positiva e não sabem, esse negócio sem capinha, e aí vai passando de 1 pra 1 sem falar nada, porque ninguém conta, ninguém viu, muito bem, agora falando do vídeo, é o seguinte senhoras, eu reparei que era uma coisa minha e que pode ser uma coisa sua também, que ajuda muito no cronômetro e a gente não dá atenção, nós sempre se preocupamos no seguinte, frenagem no 2000 livre, traçado do ciclano, ficar vendo o vídeo que relação que ele tá usando, eletrônica, suspensão, ok, passinho de carnaval aqui também, e aí você não se atenta num detalhe que você tá errando, simples de corrigir e que dá tempo pra cacete, certo? Eu falei no vídeo de curvas, no vídeo antigo, e que eu falo lá que é o seguinte, filhos de dorval, cada 2km do GPS, você é 0 ou 100 mais rápido no cronômetro, sendo assim, o que que acontece? Eu peguei uma curva interlagos, o sol por exemplo, que é uma curva de alta, que você sai flat, em determinados anos da minha vida, e você consegue ver esse detalhe, só que mesmo em tempos modernos, no tempo de hoje, eu às vezes erro, quando eu vejo o meu on-board e escuto a minha moto, ou vejo a minha mão, ou até mesmo o meu antebraço, eu percebo que eu errei e deixei de ganhar tempo ali, e esse ponto, que você faz em todas as curvas, você ganharia sem se machucar e sem cair, por que, senhores? Eu tenho que ensinar o seguinte, eu vou colocar a imagem aqui com o fone, e, bom, vamos lá, vai o seguinte, eu fiz um vídeo de pêndulo, vou deixar aqui embaixo, você assiste e tal, e o que que acontece, senhores? Como eu falei no vídeo de pêndulo, cada um vai fazer de uma forma, exemplo, um só consegue sair um pouco mais, outro consegue abrir um pouco mais a perna, outro consegue trabalhar melhor o tronco, que é diferente de Lourenço, que é diferente de Marx, que é diferente de Banhaia, que é diferente de Zarco, mas todos eles conseguem ser rápidos, né? Todos eles conseguem ser rápidos. Então, o importante é você saber o fundamento do pêndulo. E o que que acontece, senhores? O ponto-chave é o quando você retorna para a motocicleta, então se você faz o pêndulo cagado, você até, pera, não interessa agora, mas o retorno para a moto interessa. Por que, senhores? Porque muitos não se seguram na moto com o quadril, com as pernas no tanque, se segura com os braços, fazendo força aqui. Além de estressar totalmente, você ficar com dor no trapézio, dor nas costas, o antebraço fadigado, ficar com ele travado, você não consegue nem pegar um garfo, você atrapalha o seu retorno liso para o estado neutro, para o estado carenado, para o estado túnel de vento, o estado agressivo, certo? Então, o que que acontece? Geralmente você está aqui no pêndulo, aí você se puxa com o braço e você acaba desacelerando e volta a acelerar. Você estava aqui, aí você faz isso aqui para se puxar e volta. E essa é a tensão que eu quero que você tenha. Por que? Quando você desacelera e volta, aí você perdeu tempo. Agora eu vou matar ela. Eu vou matar ela, você me perdoa. Frita. Maldita. Puta, ficou um cheiro de filha da... Um cheiro de maldita. Esse vídeo que eu vou colocar aqui foi a minha primeira corrida em Interlagos. E algumas voltas eu fiz isso e algumas voltas eu acertei. Então repara na minha mão quando eu estou no sol aqui, ó. Vamos lá. Um. Crescendo. Aí eu vou voltar e eu solto um pouco e volto. De novo, ó. Crescendo. Aí eu vou me posicionar de volta para a moto, eu alivio um pouquinho e volto. Dá para ver isso? Legal. Agora, repara como seria o certo. Crescendo. Ó. Mantém. Me posicionei e a mão continua. Tá? Então esse seria o certo. Eu vou colocar no back cam para você ter uma ideia também. O que que acontece, filhos? Uma das coisas também que é interessante você investir antes de eletrônica, etc. e tal. Punho rápido. Se você colocar um punho rápido, está aqui a foto desse querido acessório. Você vai achar que você que pôs sua moto, que você colocou o escapamento full, vela, filtro e emapeou só com punho rápido. Porque você diminui o custo do cabo do acelerador. Então você abre as borboletas muito mais rápido, a resposta é muito mais rápida, certo? O curso é menor. Então para quem tem tendinite, 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 vai sofrer menos porque você não precisa fazer assim. Assim já vai ser o suficiente. Você escolhe, tem uns que oferecem quatro, cinco roldanas que você coloca lá e você consegue equalizar para te dar uma pilotagem melhor, para você conseguir manter a mão aqui e ser mais rápido. Então invista num punho rápido, se sua moto te permitir. Principalmente em 600 e mil, invista nisso. E se você não tem trem no caso aqui também não tinha, presta atenção na mão. Vamos lá, essa aqui é a primeira. Então eu estou abrindo, volto para a moto e continuo a abrir o resto. Perce de tempo. De novo, estou abrindo. Independente do tempo de volta aqui, eu estou abrindo, volto para a moto e abro o resto. Então assim, filhos, isso que você tem que prestar atenção, eu estou mostrando uma curva. E provavelmente você faz, porque eu também faço, no autódromo inteiro. E às vezes você está se preocupado em frenar no Deus me livre e não está prestando atenção. Toda vez que você vai se voltar, sair do pêndulo para voltar para carenado, você perde esse tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma volta minha 43, que olha que tesão essa saída do sol. Se liga. Você viu que não tem diferença quando eu subo, ó de novo, ó. Perceba, ó. Comecei a abrir, ó. Não está cheio. Você viu como é linear o som? A mão não diminuiu ali de jeito nenhum, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa volta, que eu tenho ele. E eu vou colocar o Dom Mestre Rossi aqui numa curva também, que é a mesma coisa, ó. Se liga, ó. Você viu que não tem isso quando ele volta para a carenada, tá? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês, senhores. Para vocês perceberem nos seus vídeos agora, reparar, principalmente, tem muita gente que filma com a câmera nas costas. Vê isso. O quê? Você sai para o pêndulo, tá? Aí, muitas vezes, se você está nesse vídeo, você está preocupado em encostar o joelho no chão, que é um tesão, você vai se divertir, tal, não sei o quê. Aí, às vezes, você encostou, aí você se lembra, você tem que voltar a acelerar. Aí, você tem que voltar a acelerar, você também não acelera tudo, você tem um pouco de medo de high side ainda, tal, não sei o quê. Aí, você vai voltar, você posiciona, guarda o acelerador, tal, e depois volta a acelerar. Nisso, você já perdeu um tempo gigantesco. Então, lembre-se, você saiu, começou a abrir a mão aqui, ela vai, por mais que você não consiga fletar, mas o que você abriu, você vai manter. E quando você for voltar para a motocicleta, esse punho, esse pulso, punho, né? Pulso seria a pulsação do coração, mas o pulso e o punho é igual. Mantém-se. Então, você saiu aqui, comecei a abrir. E você volta e a mão tem que estar assim. Não pode acontecer isso aqui. Porque isso não pode acontecer. Para a direita, a mesma coisa. Você saiu aqui, a mão continua e mantém. Trabalhou aqui, ah, Pedro, eu tenho dificuldade para a direita. Posicionamento de perna pedaleira vai te ajudar muito. Vou deixar outro vídeo aqui embaixo para te elucidar, tá? Então, esse é um detalhe que você ganha no cronômetro, não se machuca e você não dava atenção. Porque eu mesmo, várias vezes já me peguei fazendo isso. E aí, comecei a olhar, comecei a olhar e falei, ô meu, mas toda hora morre ali. Aí, comecei a ver os backcams da MotoGP. Então, caraca, os caras não... E aí, em umas voltas que eu acho luxo. Às vezes, na mesma corrida, isso acontece e isso não acontece. Ou seja, é não prestar atenção e manter o punho lá. Espero que você tenha gostado, Ofelis. Eu estou montando aqui, inclusive, já até deixei meu IPVA aqui, né? Quanto custa uma R$600 para se manter que vocês pediram? Sim, está aqui o IPVAzinho. O Rodeio já me passou a apontação no meu nome do seguro, atualizadinha para deixar para vocês também. E teve um brother que me pediu o vídeo da vovó da Lenja R$400. Então, você acha que eu faço um bônus nesse vídeo e deixo o vídeo da R$400 na vovó no final? Porque não tem nada a ver, porque é dica que a vovó vai misturar, né? Se você quiser ouvir o vídeo da vovó, só ninjinha, com barulho de vento, sobe uma subida e uma descida, comenta aqui embaixo. Está aí esse comentário que tiver... Faz assim um hashtag. Hashtag ninja vovó. Hashtag ninja vovó. Vamos ver quantas hashtags tem. Aí eu coloco só esse vídeo, que deve dar uns três minutos aí, uma subida e uma descida lá, que é gostoso. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado. É nóis, estamos together total. A mosca se foi, mas eu só eliminei uma. Tem muitas ainda pela frente para eliminarmos together. Um beijo, filhos! Nós, feliz 2019. Curte esse vídeo. Olha, 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 olha. Curta esse vídeo. Se inscreva aqui embaixo, certo? Agora sim. Paz.